Fala família, tudo bom? Pois é família, Salão Duas Rodas 2019 com problemas. A empresa que administra o Salão Duas Rodas com problemas. Até agora, estamos já no final de fevereiro, praticamente março. São cinco baixas, cinco montadoras já declinaram da participação no Salão Duas Rodas. BMW, Harley Davidson, da Afra e KTM e Ducati. Já confirmadas a Honda, Yamaha, Suzuki, Rao Ju. A Triumph e a Royal Enfield ainda estão analisando a possibilidade de participar, ainda não confirmaram. Então seria uma debandada geral? O que está acontecendo? Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar... Criar alguns cenários e especular algumas coisas, porque eu não tenho informações e sinceramente não tenho mesmo de bastidor, nada, a não ser conversas com outros produtores de conteúdo. Eu faço parte de um grupo, existem alguns importantes produtores de conteúdo aqui do YouTube, brasileiros, e a gente conversa sobre isso. E especulamos muita coisa, então não tem nenhuma informação de bastidor nem nada. Então eu vou falar aqui pra vocês, tudo que eu falar aqui pra vocês é especulação, tá? O que é que tá acontecendo na minha opinião? E aí, antes disso, de eu dar o meu posicionamento, existe uma retórica aí no pronunciamento dessas montadoras, através da assessoria de imprensa. Aquela retórica dizendo que há um posicionamento, que no momento a empresa prefere um posicionamento, ou seja, dizendo que eles vão investir em outro tipo de marketing pra posicionamento da empresa, é retórica, tá pessoal? Ou seja, é o mais do mesmo, é um pronunciamento genérico pra engana besta, tá? Mas na realidade o buraco é mais embaixo. Provavelmente aí é uma especulação minha, tá? Não é informação de bastidor nem nada, não tenho nenhuma fonte pra poder garantir essa minha especulação. Então, provavelmente os valores de stand, né, de localização, de posicionamento dessas marcas, está absurdo. Provavelmente a empresa que administra está cobrando valores absurdos pra que essas montadoras participem do Salão Duas Rodas. E aí a coisa fica insustentável, tá? Fica insustentável. Provavelmente isso começou aí com essas três primeiras, né, que a BMW, Harley, Davidson e Ducati. Elas decidiram aí, foram as primeiras a anunciar o declínio da participação do Salão Duas Rodas. Provavelmente elas não aceitaram os valores cobrados. E eu acho uma pena isso, porque a BMW é uma empresa importante, vende, tem uma, eu não digo expressiva, mas tem uma receita de vendas importante aqui no Brasil, assim como a Harley Davidson. Ducati também, mas através de importação, né, montagem das motos aqui, através da... É, deve ser o sistema CKD, né, lá no... CKD lá no... No... Na planta da DAFRA. A montagem. Mas galera, vamos lá. Na prática, isso vai atrapalhar o Salão Duas Rodas? Vai tirar o brilho do Salão Duas Rodas? Na prática, não. Tá, na prática não, porque as principais, os principais players, ou seja, os caras que realmente vendem motocicleta e que, as motocicletas que afetam o nosso dia a dia, né, as motos que são mais acessíveis pra gente, eles estarão lá, estão confirmados. Vai, meu irmão? Eles estarão confirmados. Suzuki, se bem que Suzuki não tá nem tanto assim, né, Suzuki tá mais pra morto-vivo. É, Rao Ju, sim, confirmado. Aí com suas motos de baixo custo, motos chinesas de baixo custo. A Honda, claro, e a Marra, claro. Tá? Isso é positivo. O que me causa tristeza é o declínio da DAFRA. Tá? A DAFRA que eu acho que... Eu acredito que não seja muito estratégico isso, mas eu também entendo que deve estar sendo um valor absurdo. Pra se cobrar, né, o que tá cobrado. Mas eu acho que a DAFRA... Não era o momento da DAFRA declinar dessa... Dessa participação no Salão das Rodas. Principalmente pela questão do reposicionamento aí da DAFRA no mercado. A DAFRA precisa se reposicionar. A DAFRA precisa lançar algumas motos pra poder retomar o mercado. Ou pelo menos retomar sua parcela no mercado. Que já foi aí... A DAFRA já foi, acho que, terceiro colocado no mercado. Num período aí, alguns anos atrás. Pelo menos aí, dez anos atrás. Ou entre oito e dez anos atrás. Teve aí sua terceira posição no mercado. Já incomodou bastante a Honda e a Yamaha. E fico muito triste da DAFRA ter declinado. Assim também como a KTM. Mesmo não tendo tanta expressividade. Mas a KTM teria aí muitas novidades pra poder apresentar a gente no Salão das Rodas. Mas deixa eu falar só da BMW e da... E da... Principalmente da Harley Davidson. Eu também sinto muito a ausência da Harley Davidson. Pra ela mostrar aquele protótipo de moto elétrica. Mostrar as novas motos aí 2019, 2020. Da Harley Davidson. Principalmente os modelos 2020 aí com o motor novo, o Milwaukee. É... A proposta nova de repaginação de algumas motos da Harley Davidson. Sinto muito, sabe? Faz falta. Vai fazer falta. Mas de fato. De fato mesmo. Não... Não vai tirar o brilho, tá? A ausência dessas marcas, que são marcas premium. São marcas de acesso mais difícil pro brasileiro comum. Não vai tirar o brilho do Salão das Rodas, tá? Não vai mesmo. Mas... Acredito aí que... Esse caldo aí pode tornar aí... Pode ficar pior a situação, tá? Ou não. Então vamos esperar até o segundo semestre. Pode ser que essas empresas voltem atrás. Pode ser que a empresa que organiza o Salão das Rodas volte atrás nos valores cobrados. Porque... Não tira o brilho, né? Não tira o brilho. Mas fica estranho, né? Como é que um salão... Um salão importante pro mercado brasileiro de motocicletas... Ou seja, é um salão que ocorre a cada dois anos. E você não tem marcas importantes como a Ducati, BMW, Harley Davidson, KTM, Dafra. É estranho. É estranho. E ainda na possibilidade de não ter a Royal Enfield. Que aí pode ter aí... Pelo menos aí vai ter aí umas duas ou três motos aí pra apresentar pra gente. As bicilíndricas. Que é uma pena a Royal não participar. E a Triumph. Que tem aí... Tá... Tá crescendo no mercado das Big Trail. Principalmente a Big Trail. A Triumph... O Brasil é o país que mais vende Big Trail pra Triumph. Tá? O brasileiro é o povo que mais compra Big Trail da Triumph. No mundo. Tá certo? Então aqui é um mercado muito importante pra Triumph. Entendo a questão do posicionamento. Mas fica estranho. Fica estranho o salão duas rodas sem esses players. Né? Agora muita gente vai perguntar... E o que você acha que vem por aí? O que você acha que vai rolar? Vai ser legal? Não vai? Olha, eu estarei lá. Estarei lá com o Motocca 071. Meu querido sócio, irmão e amigo André. Parou, parou, parou. 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 Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda. Tá rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai tá ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400. Além de concorrer a essa bela máquina. Vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura. Vem na garupa com a gente. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho. Andrezinho, Motocca 071. Estaremos lá vestidos a caráter do projeto Cruzando Fronteiras. Pra gente divulgar o nosso projeto. Que vai ser a nossa viagem aí. Nossa aventura pra Patagônia. Estaremos lá. Eu, o André e a Ká. Pois é. A nossa mecânica-chefe. Estaremos os três lá. Apresentando o nosso projeto. Conhecendo vocês. Eu penso o seguinte. Esse salão do Azul das 2017. Ele vai ser um salão de extrema importância. Principalmente pra Honda e Yamaha. A Yamaha precisa se posicionar. Precisa apresentar novidades. Na minha opinião. Porque a Honda vem aí com a CB500X. Aquela lá. Da Europa. Aquela toda repaginada. Novamente uma repaginação. É uma moto belíssima. E essa moto chegando aqui no Brasil. Vai abocanhar o mercado. Das médias altas cilindradas. Das crossover. Então se a... Ah, outra coisa. A Kawasaki também está confirmada. Acabei esquecendo de falar da minha querida Kawasaki. Kawasaki também confirmada. Então a Kawasaki vai lançar. Aí eu acredito que ela mostre aí a Versys X400. Que também vai mexer muito no mercado. Tomara que ela mostre aí uma Versys 650 repaginada. Acredito que sim. Porque está precisando, né? A Versys 650 já deu, na minha opinião. E acho que vai ser muito importante pra Honda e Yamaha. Honda vem aí. Vai vir com muita moto de alta cilindrada aí. Pra deixar todo mundo de queixo caído. As médias também. A Família 500. Estamos na esperança aí da Rebel. Da Rebel. Como diz o meu querido Chandler Vaz. Rebel. Tomara, mas não sei. Será? O Brasil não consome moto custo. É uma pena isso. Mas vamos ficar na esperança aí da Honda trazer a Rebel. Aumentar aí a Família 500 aqui no Brasil. Seria uma boa, né galera? E a Yamaha é uma incógnita. É um ponto de interrogação. Eu sinceramente não sei o que a Yamaha vai fazer. Ah, vai lançar a T7. Tá. A T7 pra mim não quer dizer nada. Sinceramente. Eu sei que os crosseiros, né? A galera de motocross. A galera que gosta de pegar o barro. Os trilheiros. Vão se chatear. E vão sim ficar interessados em ver a T7. A Teneré 700. Mas eu particularmente aí eu tô dando a minha opinião, tá? Quem quiser. Quem não concordar deixa a opinião aqui. Respeitando a minha. Eu penso que essa T7 não vai fazer sucesso aqui no Brasil. Não vai mesmo. Vai chegar cara. Vai chegar botando banca. Mas com baixíssima tecnologia empregada. A galera que tem grana pra comprar uma Teneré 700 vai preferir comprar uma Triumph. Tá? Vai ser um fiasco. Mas eu penso que se a Yamaha der aí uma... Uma pincelada do que vai ser a Teneré 320. Ou uma... Sei lá. Uma MT-03 Tracer. Como muitos inscritos meus me falam. Chicão. E aí? E se os caras lançaram em vez de uma Teneré 320. Uma MT-03 Tracer. Seria interessante, né? Pra entrar também no mundo das crossover. Pra competir, né? Com... Com... Com a Versys. E quem sabe a CB500X. Eu duvido. Não dá pra competir. Mas... Eu acho que esse salão. A Yamaha precisa se superar. O picolé de chuchu precisa largar de ser chuchu. E tomar a frente aí. Parar de ficar só... Dando a de... Comi quieto. E tomando porrada das concorrentes. E tomar um posicionamento. Tá? Mas acho que sim. Vai ser um salão importante. Virão muitas... Como eu tinha dito lá no ano passado. 2020 é um ano importante pro motociclismo. Vai ser importante pra gente. Muitas novidades. É um ano de virada. 2019 é um ano de entre safra. É um ano complicado pra quem quer comprar motocicleta. Ah! A Honda também deve lançar a NC750X. Com... Controle de tração, né? Deve vir muita coisa legal aí, tá? Ó! Iron Maiden. Iron Maiden. Build Iron Maiden. Ha ha! É... 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 Com talvez mais duas, né? Triumph e Royal Enfield. Vocês acham que vai dar... Vai dar caca? Vocês acham que vai dar problema pro Salão Duas Rodas? Vocês acham que vai perder o brilho? Deixa aí o comentário de vocês. Eu quero saber. Tá? Vamos discutir isso aí. Vamos debater. E... O que vocês acham? Picolé de Chuchu vai trazer novidade? Será que o Picolé de Chuchu vai acordar? Porque a Honda vem com muita coisa interessante. Kawasaki também. Suzuki... Hum... Vai trazer a Katana. Ok. Será que a... Raul Ju vai trazer a TR150? Ha ha! Será? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Beijo. E até amanhã. Valeu! E aí 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 E aí